Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O temporal que atingiu a capital na madrugada desta segunda-feira deixou estragos. A Defesa Civil Municipal registrou mais de 20 ocorrências, a maioria destelhamentos de casas e desabamentos de árvores. Na zona norte de Manaus, a cobertura desta estância de dois andares desabou e foi parar no meio da rua Núcleo 12 da Cidade Nova. Foi um tormento, porque teve o raio, depois que ele acertou a árvore, ele veio já tombando com tudo, arriou o telhado e atingiu lá o fio. O raio atingiu esse jambeiro da casa desta idosa durante o forte temporal na madrugada de hoje. Eu vi a hora, foi levantar a voa a minha casa e eu sou nervosa demais. A área ficou sem energia elétrica e os moradores trabalharam o dia inteiro para retirar a estrutura de ferro do meio da rua. Aliás, no meio da rua foi parar a cobertura desta outra residência, também na zona norte. Na hora do barulho, aí minha filha correu, falou para o marido dela, olha, está desabando a casa. Aí foi quando ela desceu que ela chegou aqui embaixo e aí desabou. Aí veio o vento forte e desabou. Ainda na zona norte, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, duas famílias ficaram desabrigadas depois de uma árvore desabar em cima de uma casa de madeira e atingir pelo menos outras três residências. A casa era da dona Ivone, que morava sozinha no imóvel. Estou aqui, estou esperando só para o milagre, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sou aposentada, eu não tenho marido. Meu marido já faleceu. Está sem para onde ir? Estou. Estou. Só Deus. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, não só aqui em casa, como também afetou. Muita vizinhança aqui também, né? Que tem criança também, não foi só aqui. E o negócio foi feio, feio mesmo, temporal, chuva forte. Destelhamentos e desabamentos de árvores foram as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil do município. A maioria nas zonas norte e leste de Manaus. Nós fazemos o primeiro atendimento, né? Se houver necessidade de remoção, a gente aciona a Secretaria de Assistência Social. Se não, se há possibilidade de a família permanecer no local, a gente faz as orientações para que não ocorra novos acidentes e aí encaminha para o nosso setor de encaminhamento para ir da seguimento ao atendimento. A Defesa Civil registrou em toda a capital pelo menos 10 destelhamentos e mais 9 tombamentos de árvores em decorrência da forte chuva. Aqui na zona leste, esse telhado com estrutura de ferro voou de uma distância de mais de 10 metros e veio parar aqui nesse ponto. Por sorte, ninguém se feriu. Camila dormia com os filhos em casa quando o telhado desabou. O prejuízo foi grande. Difícil vai ser reerguer o telhado com a mesma rapidez que o vento levou. Na faixa etária, uns 4 mil, né? Porque foi o que a gente gastou para a gente fazer toda essa cobertura, né? Um prejuizão. Porque trabalhou tanto para conseguir, agora o vento veio e levou tudo. Foram registrados ventos de mais de 80 quilômetros por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar da chegada do verão na região norte, temporais como esse da madrugada são considerados comuns. É comum que ocorram essas chuvas esporádicas, né? Essas tempestades mais intensas, a frequência delas, vamos dizer assim, é maior de ocorrência. É no final do período menos chuvoso e lá na transição entre as estações menos chuvosas e as chuvosas, né? Mais especificamente nos meses de outubro, novembro. A Defesa Civil orienta os moradores de área de risco a tomar cuidado. Para as famílias, até uma orientação para as famílias que têm residência próxima, que têm árvores, né? Próxima da residência, procure já podar para que não ocorra. Agora, essas chuvas vão ser constantes, né? Chuva com vento forte. Então, corte sua árvore, faça uma poda para que não venha acontecer isso. Mais de 30 menores fugiram do Centro Socioeducativo da Agmar Feitosa hoje de manhã. A polícia ainda faz buscas pela cidade. Pelo menos 22 foram recapturados. No fim da manhã, carros da PM entravam e saíam da unidade. A todo momento chegavam menores recapturados. Enquanto isso, um helicóptero sobrevoava a área. A estimativa da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, responsável pela reabilitação dos menores apreendidos, é de que tenham fugido mais de 30. Se evadiram da unidade 34 adolescentes por um buraco que eles colocaram, que eles quebraram no muro lá de trás, que dá acesso aí para o Alvorada. 22 foram recapturados antes de uma da tarde. Entre os fugitivos estão menores, que cumprem medida socioeducativa por envolvimento em assaltos, roubos e até homicídios aqui na capital. Alguns também se envolveram com o tráfico de drogas. Moradores do entorno chegaram a filmar o momento em que os menores fugiam da unidade pelo buraco no muro. A fuga teria acontecido logo depois de uma briga entre os internos de uma cela com os apreendidos por estupro. O grupo fugiu por dois buracos. Eles abriram um buraco no prédio da unidade e depois outro no muro. A polícia militar foi chamada para fazer uma revista e identificar se algum menor escondeu barras de ferro ou armas. Um dos recapturados chegou a se ferir no joelho durante a fuga. Por isso, o SAMU foi chamado. A polícia investiga duas mortes na zona leste de Manaus. Em um dos casos, uma facção criminosa deixou o recado ao lado do corpo da vítima. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com perfurações de bala em uma área de mata próxima a uma fábrica na zona leste de Manaus. Por volta de seis horas da manhã, o vigilante que trabalha aqui, próximo aqui dessas fábricas, entrou em contato com uma viatura nossa, né? Informando que por volta de dez horas da noite, ouviram disparos de arma de fogo aqui no local. Como é um local aqui muito escuro, né? E ermo, eles ficaram com medo e não avisaram ninguém. Mas quando foi agora de manhã, eles informaram para a gente e nós viemos constatar, né? O corpo estava neste ponto aqui do ramal do 21, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um bilhete de uma facção criminosa justificando o homicídio. Para a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Isso aí foi uma execução, né? Três tiros na cabeça, provavelmente foi acerto de contas do tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. No outro caso, o taxista Antônio José de Souza, de 53 anos, foi morto por estrangulamento dentro do carro dele. O crime foi nesta rua do Distrito 2, também na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, ele foi encontrado por volta das seis da manhã. Antônio costumava trabalhar de madrugada e morava no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia vai investigar o caso. Quem recebe auxílio doença ou benefício por invalidez precisa atualizar o cadastro no INSS. Quem não fizer isso, corre o risco de perder o benefício. Quem recebe o auxílio doença são pessoas que não têm condições de trabalhar temporariamente por causa de uma doença ou acidente. Os beneficiários convocados para fazer a atualização dos dados são aqueles que há mais de dois anos não passam pela perícia. Então a ideia é de que esses benefícios com mais de dois anos de duração sejam revisados para a gente ver em que pé está a incapacidade no momento. Muitos deles, com mais de dois anos sem revisão, a doença já estabilizou e às vezes não tem mais aquele fator que gerava incapacidade. Outras vezes já é caso até de necessidade de uma aposentadoria por invalidez ou de uma reabilitação profissional. No Amazonas, 2.079 beneficiários foram convocados para fazerem os atendimentos. Até agora foram feitas 824 perícias e essas pessoas devem ficar atentas porque se perderem o prazo, o benefício é bloqueado. 151 benefícios já foram suspensos pela falta de comparecimento nos atendimentos. As cartas de convocação chegam na casa dessas pessoas e elas têm o prazo de cinco dias para agendar a perícia que pode ser feita até o dia 21 deste mês. Além de ficar atento à data, é preciso levar a documentação necessária. Além dos documentos pessoais de identificação que tenham foto, por exemplo, a identidade, carteira de motorista, carteira profissional de trabalho, ela precisa trazer toda a documentação relacionada àquela doença. A lista dos nomes dos beneficiários que devem passar pela perícia médica está no site www.inss.gov.br. Os agendamentos podem ser feitos pelo número 135. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri